Se prepara, vai começar a sequência da jogada Olha essa bunda que bate e não para Vai embolando, quero te ver dançar Pode dançar, pode dançar, pode dançar Pedro Sampaio, vai! Se prepara, vai começar a sequência da jogada Olha essa bunda que bate e não para Vai embolando, quero te ver dançar Pode dançar, pode dançar Pode dançar, pode dançar Pedro Sampaio, vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!